De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Oh vida de minha vida Ilusão dos sonhos meus Seus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos seus Ai, ai, ai Longe dos carinhos seus Oh mulher dos meus encantos Oh paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair Quero cair nos teus braços Para o resto de minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 ai Junto com você querida E ai, 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 ai Quando de mim j thick deza E ai, ai, ai